Bom dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a chegar na remissão do câncer por meio da alimentação, sejam muito bem-vindos, meu nome é Alexander, sou nutricionista há 20 anos, já tive câncer, câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases, estou sem o câncer, estou em remissão, como eu falo tecnicamente, há 17 anos, então hoje a live é bem rapidinha, que a live tira dúvidas, vou ver se eu tenho algumas perguntas aqui, e olha que bacana, arroz, feijão, abobrinha refogada, carne de panela com cenoura, salada de almeirão, pode ser consumido salada, se for bem higienizada, eu sempre trago essa informação, arroz e feijão é um prato típico do brasileiro, eu fico feliz de vocês consumirem esse prato, a gente precisa abraçar mais a nossa cultura alimentar, e não essas culturas estrangeiras cheias de porcarias, temos aqui também abobrinha refogada, um legume refogado é bem-vindo, eu gosto pessoalmente de abobrinha, gosto de água também, carne de panela é bem-vinda, carne vermelha não causa câncer, mas muitas pessoas vão te falar isso, porque eles querem aterrorizar você, eles querem amedrontar você, eles não querem te trazer liberdade, e muito menos que você chegue até a remissão por aquilo que eles publicam, não tem como você alcançar a liberdade, a remissão, comendo o alpiste, comendo o suquinho verde, e açafrão, como muitos divulgam por aí. E aí, a outra questão, aqui, muito pedido, e provavelmente vai ser uma das mais comentadas, os perus de Natal são proibidos? Ela colocou uma marca aqui? Não, não são proibidos, seja o peru de Natal da marca A ou B, exatamente porque esse peru, você não vai comer ele, pensando nessas marcas que tem muitas vezes adicionados algumas porcarias, você não vai comer ele todo dia, você vai comer ele provavelmente na véspera de Natal, no Natal e depois mais um pouquinho pra frente, mas eu não proíbo meus pacientes de consumirem esses alimentos, tá bom? Hoje foi uma live bem rapidinha, mas cumprindo o meu compromisso de estar aqui dentro com você, espero que você possa ter uma excelente semana e que você continue tomando a querida água. Um forte abraço e fiquem com Deus!